E aí, voltei hein, voltei, se você desistiu de ouvir o resto da conversa, desculpa, quer dizer, eu não sei porque eu tô pedindo isso pra você que desistiu, porque se você desistiu você não sabe que teve isso aqui, mas aí quando eu coloco a musiquinha, desculpa aí, deu uma rotada, porque eu tomei Red Bull hoje pra não dormir, e deu uma rotada no seu ouvido aí, desculpa aí, mas o que eu queria falar é, o que acontece, quando eu gravo assim, partes, acaba, que ele coloca a musiquinha e ele finge que acaba, mas não acaba, e aí você fica triste, você fala, ai que peninha, acabou o meu programa preferido, e aí de repente, plá, mais meia hora de programa preferido na sua cara, e aí você fala, meu Deus, era meu preferido, mas também não sei se eu queria mais meia hora dessa bosta, enfim, desculpa aí, vamos começar agora sim meus amigos, você vê né, você vê que o mundo, o mundo é o que? É um girassol, por quê? Porque ele é cheio de surpresas, sabia que dá pra fazer churrasco de girassol? Eu vi um vídeo no meu Instagram, que mostrava uma família fazendo churrasco de girassol, pelo menos era isso que tava escrito na descrição, mas eu não tive paciência de ver um churrasco de girassol, entendeu? Eu passei o vídeo pra não agredir a minha gata de raiva, porque alguém tava dando churrasco de girassol, na verdade eu nunca agrediria a minha gata, por um motivo desse, eu agrediria tá, nem a pessoa que faz, eu não agrediria ninguém, tá bom? Eu sou, eu sou extremamente bundão e diplomático, sou completamente contra a violência, tá bom? E não sei o que eu tô falando, já comecei esse podcast viajando né, mas porque eu tô falando que o mundo é uma caixinha de surpresa? Primeiro, primeira parte desse episódio eu reclamando da minha carreira, que eu não tenho show, ai eu não tenho show, ninguém me ama, ai essa carreira de comediante só gasta meu dinheiro, aí pá, gravei esse episódio, mano passou ali, será que deu meia hora? Eu acho que não deu meia hora, mano acho que deu 5 minutos que eu terminei de gravar, chegou uma mensagem perguntando se eu não queria fazer um show pra ganhar cachê e gasolina, pra ir lá em Mogi das Cruzes e levar o Flávio Andrade, olha que doideira, aí tô voltando do show agora, show 350 e pouco ou 60, não sei, 300 e pouco aí, acabou de acontecer na Raha House, lá em Mogi das Cruzes e tô bem contente viu, estou bem contente com o meu, como diz, meu desempenho, minha desenvoltura, minha malemolência no palco, meus amigos, porque hoje, o que aconteceu? Não fiquei nervoso e olha que eu tinha motivos pra ficar nervoso, porque sempre que eu vou viajar com a galera da Blablarte né, geralmente eu já fui com o Luiz Chuton e com o Niwagra, aí agora o Niwagra saiu da Blablarte e tá o Flávio Andrade continua né, então sempre que eu vou com o Flávio, com o Niwagra, enfim, sempre que o Luiz Chuton tá junto, a dinâmica é assim, o Chuton entra, faz o Oba, esquenta a plateia, me chama e eu chamo o artista principal, daí eu já tava, já nem perguntei, porque sempre foi assim, eu falei, ah tá de boa né, vou entrar, pegar a plateia aquecida, vou dar aquela porrada que vocês estão acostumados e vão sair daqui minha mano, vão falar, meu Deus do céu, esse Diogo Andrade, ele Andrade, Andrade, esses Andrades são bons mesmo hein, vão falar, vim aqui pra ver o Flávio Andrade, vi dois Andrade, entendeu, e os dois são bons demais, eu achei que ia acontecer isso né, aí chegou lá mano, o cara foi lá na sala né, o maluco da House, o Caveira, que inclusive ele é bem magro viu, acho que é por isso que é Caveira, será que é porque ele é bem magro ou porque ele tem uma tatuagem de Caveira, não, nem sei se ele tem tatuagem de Caveira, mas enfim, ele foi lá e falou assim, vamos começar em três, e eu falei, ah tem, meu amigo, vai o Luiz Chuton aí na frente, eu tenho bastante tempo aqui ainda, vou comer um porção de contrafilé acebolado, aí enfei o contrafilé na boca, aí o Flávio falou assim, ô Titão você me chama, daí você dá um negocinho ali, avisa que eu vou gravar e bababá, que ele é o primeiro, primeira parte do texto dele, ele ia gravar vídeo né, aí ele falou então você avisa lá e bababá e bebê, aí eu falei assim, acho que eu entendi errado olha aqui, ô Flávio, você falou que o Titão vai te chamar, mas é eu que te chamo, aí ele, não, não, é, hoje vai, vai você antes e o Titão me chama, aí eu falei, eita carai, não tava preparado pra isso, só que eu não fiquei nervoso, eu fiquei impressionado comigo, fiquei impressionante, fiquei impressionante comigo mesmo, o André Otávio fala, é sempre impressionante, eu tô pegando essa mania aí, e eu fiquei impressionante comigo, eu falei, mano, por que que eu não tô nervoso? E eu falei, porra, meu amigo, vocês vão ver o melhor MC de hoje aqui nesse clube de comédia, e aí meu amigo, subi lá e vou te falar, hein, ouvi o áudio aqui, realmente, muito bom, muito bom, estou criando algumas piadocas pra MC, que são minhas, estou copiando outras piadocas, que é do Jansen, mas é uma cópia consentida, porque uma vez eu falei pra ele, falei, mano, eu queria copiar o seu MC, pode? Aí ele falou, pode, falei, tá bom, vou gravar aqui, tá? Ele falou, peraí, mas você quer copiar assim mesmo? Falei, sim, eu vou chegar lá e falar assim, ei galera, eu tenho 400 quilos, sacanagem, o pessoal de um Jansen resolve me dar uma, matar a curiosidade dele, falar assim, vamos aqui ouvir o que esse idiota fala, aí eu tô zoando ele assim, assim, mancada, né? Não, mas é, é, é real mesmo, eu realmente uma vez gravei o, acho que eu gravei o áudio do MC dele, e eu falei pra ele, falei, mano, eu vou usar o seu áudio pra estudar e tal, mas tem uma piada que ele faz que eu realmente copiei, que ele fala assim, eu acho muito bom, é, não tô dando autorização pra você copiar não, viu? Mas eu avisei ele que eu, agora eu tô na dúvida, eu acho que eu ia avisar e esqueci de comentar, mas eu vou avisar eles, que eu roubei, eu roubei não, né? Eu uso a mesma piada dele pra começar, que eu na hora de falar assim, é, ah, rei de dó, o rei de dó, mano, é, é, é universal, tá ligado? Ninguém é dono do rei de dó, tá ligado? Não gostou rei de dó, tem como, isso aí é, já caiu no domínio público já, não tem mais direitos autorais do rei de dó, só que o Jansen faz uma boa que ele fala assim, mas também às vezes acerta a piada, e aí gostou muito da piada, deu vontade de peidar de tanto rir, aí você puxa uma palma, aí, essa aí eu copiei dele, e aí eu dei uma aprimorada que eu falo assim, aí você puxa uma palma, é bom que abana o cheiro e ainda disfarça o barulho, então eu dei uma caprichada, uma caprichada não, uma, mano, basicamente eu copiei e mudei as palavras por sinônimo, né? Lembra na escola que você fazia isso pra enganar a professora? Então foi isso que eu fiz, agora eu queria até, cara, meu carro tá voando coisa da roda, sabe o que aconteceu hoje? Eu tava vindo pra cá, sabe que eu quase fiz essa piada mesmo? Eu ia falar isso, eu falo, mano, eu sei que é clichê pra caralho eu falar que eu tava vindo pra cá, mas realmente, eu tava indo pro show, e aí na Yanguera, na minha frente, tinha uma betoneira, que não tava, tava com problema nas válvulas de vidração, e ela tava jogando cimento, e aí eu fiquei pensando, e aí, essa porra toma multa, ou ela ganha um prêmio que ela já tá estragando e recapiando asfalto ao mesmo tempo? O ruim é que ela recapiou meu carro também, preciso lavar o carro amanhã, senão vai ficar cheio de cimento meu carro, vai ficar parecendo que eu fui no Lata Velha e o Luciano Huck achou que era pedreiro, fez um acabamento de em cimento, igual ele fez aquele de tijolinho, sabe, do Logos que ele fez? Isso aconteceu de verdade, mas, é, não é isso que eu queria falar não, eu queria falar outra coisa, cara, o que tá acontecendo? Meu carro tá, olha os barulhos, mano, vocês tão ouvindo? Ah, era da, ah, é porque tinha um trator aqui na minha frente, soltando coisa, acho que era isso, mas que não é a primeira vez que isso acontece, sei lá, mas, enfim, queria falar pra vocês sobre nossa ignorância, né, minha, sua e de todo mundo, e, e, tirar um pouco, né, dessa ignorância, porque eu falei que a gente não sabe, mano, a gente não sabe 99,9% das coisas, a gente pensa que sabe muito, mas a gente não sabe bosta nenhuma, de nada, entendeu? Olha, se o conhecimento é o planeta, a gente conhece a cabeça do alfinete, gente, já parou pra pensar nisso? É, a gente é muito burro, mano, e tipo assim, não tem problema, a gente tá bom também ser burro, porque nosso cérebro também é do, perto do mundo, o nosso cérebro tem o tamanho do cérebro, né, porque tá no mundo, essa analogia não foi muito boa, mas você entendeu o que eu quero dizer? Do tamanho do mundo, o nosso cérebro é pequenininho, realmente não tem como a gente saber de tudo, mas eu, a minha função aqui nesse podcast é, além de inspirar vocês a serem melhores pessoas, melhores comediantes, inclusive, eu queria fazer outro parênteses aqui, eu tô fazendo um negócio agora na hora de passar as redes, que funcionou muito bem, já duas vezes eu vou começar a fazer isso, se bem que funciona bem também quando o show é bom também, né, tem essa, mas quando o show ruim não sei se tem confiança pra fazer isso, mas o que eu fiz lá em Campinas e fiz hoje? Eu falo assim, ó, na hora de passar as redes, né, falo, ó pessoal, me segue lá no Instagram, ô Diogo Andrade, posto vídeo todo dia, isso eu esqueci de falar que eu posto vídeo todo dia, porque agora eu tô assim, eu tô influencer, meu amigo, todo dia tem vídeo novo no meu canal, e aí eu esqueci de falar que eu posto vídeo todo dia, mas eu falei assim, ó, me segue lá, e eu olhei aqui, tá faltando 19 pessoas pra eu chegar a 5.900, e a gente tá aqui em 120, então dá pra chegar, e aí a piada, não é bem uma piada, é mais, eu falei sério mesmo a primeira vez que eu falei isso, e aí, mas é engraçado o jeito que eu falo, que eu falei assim, e às vezes você fala assim, ah, não vou seguir não, tem mais 119 pessoas aqui, eles seguem, e aí eu falei assim, então não deixa pro outro, seja você a mudança que você quer ver no mundo, e aí as pessoas deu risada, e eu falei, peraí meus amigos, isso aqui não era pra rir não, eu tô inspirando vocês aqui a ser pessoas melhores, vocês tão rindo da minha cara? Você acha que eu sou palhaço? Mas é, é, só registrando, isso aí, outra coisa também, ó, essa piada aqui eu vou contar aqui, em primeira mão, eu vou testar no próximo show que eu fizer, eu vou testar, mas é uma piada que eu achei muito boa, hein, que é também a, depois eu volto na ignorância, mas isso aqui também de certa forma vai eliminar um pouco da nossa ignorância sobre um tema, é, eu tô fazendo piadas sobre a minha biópsia e sobre o fato de o homem não é médico e tal, nessas coisas, e eu falo que o homem é mais idiota que a mulher, aí, eu até postei essa piada porque ela funcionou no rabinho, mas não dá pra me usar sempre, porque eu falo que o homem faz coisas, a mulher vive 7 anos a mais, em média, né, 7 anos a mais que o homem, e não tem nenhuma explicação biológica pra isso, é só burrice, a gente morre de ser burro, e aí eu falo, o homem faz uns bagulhos que a mulher não faz, você nunca vai ver uma mulher ir pro Qatar e xingar a polícia árabe, então essa piada, ela é muito boa, mas ela é muito boa na plateia do Rabin, tá ligado? Então não dá pra me fazer na plateia do Flávio Andrade, e aí depois eu falo da, que você nunca vai ver uma mulher se amarrando em bexiga e saindo sem destino, não tem freira do balão, você nunca vai ver uma freira do balão, é só padre, tá ligado? E é real também, e aí eu fiquei pensando no caminho, falei, pô, preciso pelo menos duas, pelo menos dois exemplos, né, e eu preciso tirar o do Rabin, porque o do Rabin só funciona no Rabin, preciso de outro, e aí eu pensei no seguinte, e aí, mano, é muito bom quando você tá certo, né, quando você levanta uma hipótese, e aí quando você vai estudar, você vê que a sua hipótese está correta, e aí eu vou falar isso, você sabia, vocês aí meus ouvintes, vocês sabiam que já morreram, né, na tentativa de escalar o Monte Everest, já morreram 311 pessoas, isso até 2021, nas últimas temporadas pode ter morrido mais gente, mas ainda não tá contabilizado, e eu também não vou estragar a minha piada, 311 é um número bom, então até 2020, 311 pessoas morreram escalando o Monte Everest, 310 homens e uma mulher, você acredita que só uma mulher morreu escalando o Monte Everest? E agora, eu juro por Deus que não é piada, essa mulher estava acompanhando o marido, sabia que não era ideia dela, eu sabia, isso aí sabe o que é? A mulher falou assim, você vai lá ficar com aquelas putas lá naquele Monte Everest lá, né, eu sei que você vai lá por causa de puta, vai lá por causa de rabo de saia, você é casada, ela falou, ok, vamos comigo, aí chegou lá, a mina morreu, você sabia que quando a pessoa morre no Monte Everest, ela fica no Monte Everest? Você sabia disso? Pois é meu amigo, a pessoa morre lá em cima, eles no máximo, faz um, não pode tirar o chapéu que você não morre de frio, eles só fazem assim, é, é, bom, pelo menos você está enterrada no maior, no maior túmulo que poderia ter, é, fica bem, e tchau, e vão embora, porque eles também estão quase morrendo, todo mundo lá está quase morrendo, a pessoa chegou no Monte Everest, está quase morrendo, é, por isso que é o ponto mais perto de Deus, e não é geografia, é física, entendeu? É, é, é respiração, é biologia, não tem a ver com a, tem a ver com a altitude, mas é que a pessoa está morrendo, chegou, chegou lá e está morrendo, então não dá para a pessoa trazer um defunto, você entendeu? Eles no máximo, traz eles de volta, então porra, fora de cogitação trazer um defunto, então o defunto fica lá, então você, meu, você está entendendo? Mano, você, você daqui a, a, e o que é melhor, lá, menos 83 graus, eu não sei qual a temperatura, mas é, é muito frio, você vai lá daqui a, a 20 anos, a pessoa está igualzinho, parece que ela morreu ano passado, você só sabe que ela morreu em 2021, se você fuçar na bolsa dela e achar um, 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 calendário de mulher pelada no bolso dela, se não, se não você pensa que a pessoa morreu ano passado, você sabia disso? Olha que doideira, cara, e agora, o que eu queria, é, falar para vocês, não tem nada a ver com esse assunto, é outra coisa, inclusive, acho que eu vou colocar esse episódio na frente do outro, vai ficar fora de cronologia, mas eu prefiro que as pessoas ouçam esse, pense que acabou e não ouça o final, do que ouça o outro, você entendeu, né? Então, voltando aqui, ó, assunto, como nós é burro, sabe o que eu descobri essa semana, que eu não sabia? O menor país do planeta, né, dizem que é Mônaco, mas Mônaco é meio que um principado, né, não, Vaticano, Vaticano é o menor, mas, porra, Vaticano, ninguém leva a sério o Vaticano, Vaticano é um país sério mesmo? Sério mesmo, não é, não é igreja católica apostólica vaticana, é romana, então é da Itália, Vaticano é Itália, meu amigo, é Itália que não quer pagar imposto para Itália, entendeu? Que não quer ser, ser aplicada as leis ante, você sabe o que, da Itália, você entendeu? Então, ninguém leva a sério o Vaticano, porque realmente não faz sentido um país que só tem padre e papa, tá ligado? É, então, países de verdade, sabe, o menor deles, acho que é Mônaco e depois tem um outro lá, que também é meio que um principado, mas também não é, agora o primeiro país, tipo, independente mesmo assim, ó, que é uma, mano, e é uma ilha, então se você parar pra pensar, ele é isolado, porque Mônaco é do lado ali da Europa, tá ligado? Tem um outro lá, que eu esqueci o nome, que é ali também, do lado de Portugal ali, ó, que é, também não é, é, tipo assim, esse outro, que eu não tô lembrando o nome, ele é meio que da França, tá ligado? Então, não é, não é exatamente um país, assim, que diga, nossa, como isso é um país, também, o que que tem que ter pra você falar que isso é um país, né? É, é bem, bem complicado, né? Caralho, passei a 40 por hora, eu sou foda, sou foda, na cama, desculacho, no beco ou no carro, cara, acabei de perceber, essa música, vocês já ouviram, né, avassalador, é dos havaianos, acho que é havaianos, não, caçadores, né, caçadores, cara, não sei, o, 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 o sou foda, você sabe o sou foda, acabei de perceber que ele fala, sou foda, na cama, desculacho, no beco ou no carro, você entendeu que da cama, ele foi pra um beco e pra um carro? Você não é tão foda assim, viu, cara? Pô, se você fosse foda, você ia falar, na cama, desculacho, na jacuzzi, no sofá, em cima da mesa, caralho, tem tantos lugares pra você esculachar, já que você é foda, antes de ir pra um beco, cara, pelo amor de Deus, sabe o que acontece no beco? A mãe e o pai do Batman é assassinado num beco, você vai esculachar a menina de transar porque você é sinistro dentro de um beco, cara, se é carioca, imagina um beco, se um beco dos Estados Unidos morre a mãe do Batman, que é o Batman, não é a mãe do Zezinho da Esquina, é a mãe do Batman morreu num beco, nos Estados Unidos, você imagina num beco do Rio de Janeiro, você tá correndo perigo, cara, então desculpa aí, vamos passar desse momento de conscientização funkeira, vamos falar do tema que eu tava falando, enfim, eu descobri essa semana que existe um país chamado Nauru, já ouviu falar desse país? Eu nunca ouvi falar, é uma ilha e é um país independente, que ele fica perto da Austrália, mas tipo perto, longe pra caralho, assim, e o bagulho, mano, é muito pequenininho, você demora 20 minutos pra dar a volta no país olha que doideiro, o país é menor que Cajamar, mano, e é uma ilha, e aí que acontece esse país, olha que bizarro, ele é o menor país, né, do mundo, acho que tem, puta, mano, não lembro quantos, acho que é 2 milhões de habitantes, eu não sei, é bem pouquinho habitante, e ele, por outro lado, é um dos países mais gordos do mundo, então em cabeça, né, em quantidade de cabeça de pessoas, eles são tão, é tipo assim, são pequenos, mas se for contar em peso, com certeza tem mais quilo de gente lá do que na, eu não vou falar, você achou que eu ia falar, né, você completa na sua cabeça aí, aí fica o seu critério, é o seu caráter, eu sei o que você pensou aí, eu não vou falar, mas você sabe, eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão, você sabe, entendeu, e eu não vou, eu não vou ser essa pessoa, eu não vou ser o vilão aqui dessa história, você é, mas enfim, em quantidade de quilos, eles não estão tão atrás, porque são gordos, 97% da população de Nauru, está fora, está acima do peso, é, acho que 60 e pouco, e o Waze está falando aqui junto comigo, será que saiu a voz do Waze? Esqueci de desligar o Waze, mas enfim, 60 e poucos por cento são obesos, então 97% está acima, mas 60 e poucos por cento está obeso, e sabe porquê? Porque a, a, esse país, ele era rico em potássio ou algum outro bagulho, acho que não é potássio não, acho que era um metal, mas enfim, ele é rico numa parada aí que usa para fazer adubo, esses bagulhos, e aí, nos anos, sei lá quanto, outro país foi lá e pegou ele na segunda guerra, sei lá, na primeira guerra, invadiu lá e falou, agora é meu, acho que foi a Austrália, inclusive, foi lá e falou, agora é meu, isso aqui, aí tacou-lhe a cavucar a ilha e arrancar esse minério, esse material do solo de lá, e aí agora está tudo revirado o solo e acabou esse, esse bagulho, e aí agora eles não têm mais dinheiro e nem terra para plantar coisa saudável, ou criar gado, aí eles vivem de comer Doritos, você acredita que tem um país inteiro que é gordo, porque só tem Doritos e comida enlatada, olha que doideira, cara, porque tipo assim, não dá para chegar de barco, tem mais essa, o país é todo fudido, o bagulho não dá para chegar de navio grande, então não dá para chegar um container lá com, cheio de carne e gordura, e gordura não, e gordura boa, né, cheio de carne e gordura das boas, só chega gordura trans e carboidrato que fica seis anos sem estragar, a comida boa, comida boa, meu amigo, é a comida que se você deixar fora da geladeira, ela estraga, por que que é essa comida boa? Porque quando Deus fez o mundo, não tinha geladeira, e aí as comidas que ele fez estraga, agora as comidas que nós faz, estou querendo dizer que nós é melhor que Deus, não, porque as comidas que nós faz, deixa a pessoa diminuir a uru gorda, vocês entenderam, né, mas, enfim, lá, é, é, que doideira, né, cara, os caras são gordos, porque a comida é ruim, ruim não, né, a comida é muito gostosa, inclusive, por isso que eles são gordos, porque a comida é boa, mas é ruffles e doritos que eles têm para comer, aí os caras, hum, que vontade de comer um churrasco, aí ele vai lá e pega um, um Pringles, sabor churrasco, é o máximo que eles conseguem, que doideira, né, então eu quis trazer aqui para vocês essa curiosidade, na uru, eu assisti, também, ó, tudo isso que eu estou falando, eu vi num vídeo de 20 minutos, um documentário sobre na uru, 20 minutos, ah, um detalhe, esse, esse, essa, essa aí, puta, esse fato, eu quase esqueci da parte mais bizarra, o que acontece, com os problemas ali do Oriente Médio, né, que olha, quem diria, guerra no Oriente Médio, mas enfim, com esses problemas, com os, de Afeganistão, essas paradas todas, é, rolou uma migração em massa para a Austrália, e aí sabe o que os australopitecos, austríacos, austra, austra, desculpa aí, de vez em quando você vê que eu tenho um ataque de idiotice, né, tem sempre um idiota, um jogo idiotinha, querendo sair para fora, às vezes eu abro a porta, ele sai e se apresenta para vocês, na verdade é bem a maioria do tempo, né, mas de vez em quando eu consigo, pelo menos, formular frases, mas às vezes ele toma o controle, desculpa aí por isso, mas enfim, os australianos, eles falaram assim, então, a gente não queria, como eu posso dizer, a gente não quer essa galera aqui, sabe, essas galera, eles são meio violentos, entendeu, eles falam outra língua, a gente é legal, a gente gosta de canguru, sabe, a gente mata camelo de helicóptero para diminuir, porque aqui também, a última vez que veio, a, não vou falar mais, enfim, foi os camelos e, você entendeu, né, mas eu não sou eu que estou falando, é os australianos, aí eles falaram isso, então a gente não, a gente não quer essa galera aqui, mas a gente também não pode mandar de volta, né, e também não, porra, né, não, você sabe, né, não dá para fazer o que fizeram certo tempo, por aí, há uns 70, 80 anos atrás, né, não dá para fazer, mas então o que a gente faz, a gente tem essa ilhota, essa ilhota aí chamada Nauru, a gente ligou, o cara pegou o telefone, né, o presidente da Austrália, pegou o telefone, ligou para Nauru, falou assim, então, presida, presida de Nauru, é, eu tenho uma proposta para você, o cara falou, o que que é, ele falou, então, eu pago 22 mil dólares para cada, é, refugiado que vocês aceitarem, e aí o cara falou, ah, demorou para mandar, e aí, mano, tem uns campos de concentração que não pode filmar, o cara que foi lá, ele meio que foi meio na encolha, assim, a entrada é meio obscura, tá ligado, e os caras mandou as galeras para lá, mano, e era meio que um campo de concentração, assim, porque, tipo assim, imagina só, a galera que foi para lá, já meio que foi, não foi bem expulsa, mas foi expulsa, né, vocês estão entendendo, mano, que bagulho bizarro, os australianos falando com essa galera aqui, pagaram a grana e mandou para lá, mano, e aí, tem uns bagulho lá ainda, mano, é muito bizarro, e aí, mano, índice de suicídio gigante, porque, mano, a condição era péssima, e a galera falou, mano, era melhor ter ficado lá na guerra, caralho, do que vir para cá e ficar, bagulho cercado, mano, zoado, hein, essa história aí é bem bizarra, mas, ó, volta a falar, tudo isso que eu estou falando para vocês foi baseado em um documentário de 20 minutos que eu assisti no YouTube, então, aqui a gente não está preocupado com checar os fatos, mas eu devia até, eu vou até checar depois, porque, mas o cara falou, mano, o cara mostrou imagens e tal, então eu acho que era real, mas bizarro, né, já pensou? Que doideira, cara, mano, eu fico muito, quando a gente ouve a palavra refugiado, a gente costuma, não, como eu posso, mano, sabe quando você vai comprar carne no açougue e aí não está lá, assim, perna de boi, está tipo acém, porque, porra, acém, eu não tenho a 100, tá ligado? Mas, perna, eu tenho, então, você entende? Eu sou altamente anti-vegano, vocês sabem disso, mas isso é um pouco de hipocrisia da nossa parte, a gente deu nome para as partes do boi, que, às vezes, nós temos aquela parte, por isso que tem gente que não come coração de galinha, você entendeu? Porque moela, eu não tenho moela, então a pessoa come moela, mas coração, eu tenho coração, porra, eu comi o coração da galinha, e você vê, é pior você não comer, porque a galinha já morreu, entendeu? A galinha que você come a coxa, ela tinha um coração, você não vai comer o coração? A galinha morreu à toa, então, joga o coração fora, entendeu? Você tem que comer tudo, nós temos que comer tudo, a gente tem que comer tudo, o bicho, valer a pena o bicho ter morrido, você entendeu? Agora, voltando ao assunto refugiado, quando a gente, a gente meio que desconfigura a carne para a gente ter menos empatia, acho que é essa, sei lá, eu não sei, mas com o refugiado a gente também meio que olha como se fosse um bolo de gente, tá ligado? Como se fosse uma massa e a gente meio que despersonifica a galera que é refugiado, mas mano, tenta imaginar você, eu aqui, mano, minha vida é perfeita em muitos aspectos, é óbvio, nossa, tem gente que é muito mais rica que eu, tem gente que, porra, é muito mais saudável que eu e ama o trabalho e não sei, eu sei, mas mano, você que tá me ouvindo, se você tá me ouvindo, a sua vida também é boa, porque tem, mano, pra você parar pra pensar, tem muito mais gente pior que você do que melhor que você, você entendeu? E mesmo que tenha, se você tá me ouvindo, você tá bem, porque você tem internet, você tem um celular, tem gente que, mano, tem gente que tá te vendo agora e falando, puta, eu queria tanto ter um celta, eu queria tanto ter um celular, ter internet, mano, tem gente que nem pensa nisso, pessoal, mano, eu queria tanto ter um pão pra comer e não tem, você entendeu? Que nossa vida é muito boa e a camada da sociedade, né, que segura isso, o tecido social que me segura hoje, onde eu tô, ele é muito fino e aí, mano, acontece uma merda dessa, que nem na Síria, que, ah, porra, sei lá, aqui a gente tá muito distante, mas mano, vamos supor, sei lá, ah, o PCC se junta com o Comando Vermelho e os caras fazem um bagulho ideológico e sei lá e, mano, e viram a guerra civil, por exemplo. Tudo isso que eu tenho, deixa de existir e aí chega num nível tão ruim que eu preciso sair daqui e ir pra Argentina. Mano, para pra você pensar, aí você chega na Argentina e todo mundo te olha feio porque você é um refugiado, você, mano, eles não te querem lá, porque pra eles você é um problema, porque eles já tem os B.O. dele, não quer que chegue a gente de fora. Mas e aí, você ia ficar aqui tomando tiro ou bomba ou sendo perseguido por causa da sua religião? Você entendeu que, mano, é muito pesado, eu acho que dos crimes de guerra, dos problemas da guerra, né, todos são ruins, eu ia falar que refugiado é o pior, mas não tem jeito não, é tudo ruim. Mas, mano, é foda, hein? E aí, imagina essas galera, essa galera, eles, mano, fugiram, imagina, mano, esses caras, eles tinham a vida dele pronta lá, eles eram médicos, eles eram engenheiros, eles eram advogados, eles eram Uber, eles eram... Mano, eles tinham a vida, a vida que eu tenho aqui perfeita, eles tinham lá. E aí, por um bagulho que eles nem têm culpa, outra galera começou uma treta pra derrubar o governo e aí, daqui a pouco, imagina se a polícia, imagina, ó, aqui, eu não preciso nem ir tão longe, imagina que aqui, o Bolsonaro ou aquela galera que parou, ficou em frente lá, os quartel e tal, e aí o exército pega e fala assim, mano, não vai tomar essa porra aí. Mano, bagunça tudo, vira uma bagunça. Você entendeu? Porque pro Estado funcionar, pra tudo funcionar do jeito que tá, as pessoas têm que acreditar que funcionam. Se uma peça cai e as pessoas desacreditam de todo o resto, nada mais faz sentido, não tem porquê um rico ser rico. Você entendeu? Mano, é tudo muito... Eu tô viajando demais, acho que eu vou parar, vou parar por aqui, mas eu tenho muita dó e esse documentário me mexeu por isso, porque eu consegui imaginar um cara que tava, mano, vivendo a vida dele normal, estudando, o cara estudou pra caralho, passou numa entrevista e do nada, não tem mais pra quê. A empresa que ele... Imagina, mano, qualquer empresa... Ó, vamos supor o meu trabalho. Eu trabalho entregando produtos, muitos de primeira necessidade, geladeira, essas coisas, mas, mano, a maioria, ninguém precisa disso. Ninguém precisa de um iPhone novo, ninguém precisa de um tablet, ninguém precisa de TV, ninguém precisa de bosta nenhuma. No mínimo, é... problema estrutural do governo mesmo, tipo assim, igual eu falei, se as forças armadas resolvem derrubar o Lula. Mano, no mínimo sinal de instabilidade, as pessoas deixam de comprar iPhone. E aí eu não tenho mais meu emprego. E aí tudo que eu fiz naquela empresa não vale mais bosta nenhuma. E é isso que aconteceu lá, por causa de um BOzinho ali, blá blá blá, o maluco estudou a vida inteira e passou 20 anos acreditando que ele ia chegar num lugar e quando ele consegue chegar, esse lugar não existe mais porque explodiram. E não explodiram fisicamente, explodiram socialmente esse lugar. E aí, você entendeu? O maluco foi pra o Star e falou, não, eu vou tentar uma vida melhor. Aí ele foi pra o Star e o cara botou ele num navio e levou pra uma ilha e deixou ele preso lá dentro, mano. Olha que bagulho doido. E o cara não fez nada, o cara era médico. E aí não vale mais de nada o diploma dele. Olha que doideira. Você é muito louco, né? É... vou parar por aqui. Desculpa aí. É... esse episódio ficou meio... o final ficou meio esquisito, né? O começo começou bem depois da degringolada, mas pelo menos agora você sabe que existe Nauru. É Nauru, eu acho o nome. Eu pensou... eu pensou, falei tudo isso e o nome tá errado, mas acho que é Nauru mesmo, confia em mim. É nóis. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Ah, e depois da... vai subir a musiquinha e depois tem outro trechinho aí que eu falei outras besteiras de manhã. É... se tiver sem fazer nada, ouve aí também. Fechou? É nóis. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Também começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... que dia é hoje, hein, mano? Hoje é dia... primeiro, caceta! Dia 1º de dezembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show 300 e cacetada, que ainda não aconteceu e, pra ser bem sincero, não tem nem data pra acontecer, viu? Vou te falar que essa semana aqui foi bem complicada. É... eu fiz... o último show que eu fiz foi segunda-feira, hoje é sexta e o próximo show que eu tenho marcado é quinta-feira que vem. Então, quer dizer que eu vou ficar aí praticamente duas semanas sem fazer show. Acho que faz tempo que eu não fico tanto tempo assim, hein? Uma semana ainda fica. Agora, duas semanas direto assim, mano? Que doideira, hein? É... dia... dia 7, eu acho. É... dia 7, quinta-feira que vem, vai ter um show lá em Americana. Americana? Sei lá. Lá no Santo Canto. Acho que é Americana. Ou Santa Bárbara do Oeste. Enfim, é pros cantos do interior aí. E aí, quando tiver esse show, eu volto e posto a parte 2, tá ligado? Que aí eu falando do show mesmo, mas por enquanto é só eu reclamando mesmo da vida. Tem um casal andando de moto a 40 por hora, acabei de conseguir passar ele, porque eu tô... tô indo ali na minha empresa. Mano, eu tô me sentindo, toda vez que eu faço isso, eu me sinto no século 18. O que acontece? Eu tô indo na empresa pegar um papel, porque tem que ser um papel carimbado, que eu vou escrever uma carta tal qual fazia perovaz de caminha. E essa carta eu vou mandar pro sindicato, falando assim, ó, sindicato, não precisa fazer nada por mim, porque você já não faz em bosta nenhuma. Então, não precisa fazer... continua fazendo nada pra mim, que eu quero pagar nada pra você. E nem é nada, viu? Porque tem uma... tem um dia do ano que a gente trabalha pro sindicato. Você sabia disso? Tem um dia do meu salário que tem um desconto lá que é... vai pro sindicato. E esse eu não consigo não pagar. Mas o... tem um... se eu não fizer essa carta, 1% do meu salário, que ó, queria falar não, mas 1% do tanto que eu ganho, é muito dinheiro, viu? Tipo assim, não é muito dinheiro... é... simplesmente. Então não é... deixa eu até reformular. Não é muito dinheiro. Mas, se parar pra pensar que esses caras não fizeram nada, então é muito dinheiro. Então, tipo, 10 conto já seria muito dinheiro. Você entendeu? Então é... quanto mais dinheiro, mais... você entendeu, né? E aí eu tô indo lá na empresa agora, porque eu... Mano, eu cheguei a pensar isso, só que eu deixo tudo pra última hora. Mas, sabe o que eu tava pensando? Não, eu moro perto, acho que talvez não seria o caso. Mas quem mora longe, é mais barato pra pessoa mandar fazer um carimbo da empresa do que gastar a gasolina de ir até a empresa, pegar um papel, escrever a carta, carimbar e levar no correio. Porque o cara podia muito bem... é... Tipo, fazer um carimbo e o cara ir bar em casa e mandar a carta. Um outro detalhe que me faz sentir nos anos 30... Tem uma funcionária da minha equipe, né? Uma... que é subordinada a mim. Eu nem precisava falar isso, mas só pra... Pra... Falar em voz alta que eu sou coordenador de uma equipe. Eu ainda não... como eu tô em home office, eu ainda não caio muita ficha, sabe? Eu tenho uma equipe abaixo de mim, isso é muito louco. Eu, idiota desse jeito, liderar uma equipe? Meu Deus do céu. Que meu chefe nunca ouça isso, mas é esquisito ainda pra mim. Mas, enfim, uma das minhas funcionárias... Uma das minhas funcionárias aí é foda, hein? Mas é, uma das meninas que trabalha comigo lá, ela mora em Franco da Rocha. E o sindicato, a sede, ela mandou uma carta pra Franco da Rocha. Você entendeu que ela saiu de Franco da Rocha, foi até Franco da Rocha, foi no Correio e pagou pra mandar uma carta pra Franco da Rocha. Não faz sentido, ela poderia ter levado direto lá nos caras. Mas eles não aceitam, tem que ser pelo Correio. Porque precisa pegar o aviso de recebimento, que é caro, e mandar pro RH, cadastrar no RH lá, no portal do RH. Aí já entra a tecnologia, porque você pode tirar uma foto e cadastrar lá. Porque aí o RH não desconta de você 1% do seu salário por serviços que eles não fazem. Mas é isso, né? Eu tô nesse caminho aqui indo pra empresa e resolvi gravar esse podcast sem nada pra falar. Porque eu queria falar de outro assunto, que é o quê? É os vídeos... Será que eu já falei disso? Será que eu anotei? E não falei? Eu acho que eu já falei disso. Será que vou ser repetitivo? Eu vou... Não, acho que eu não falei não. Acho que eu lembrei de falar e não falei. Mas enfim, a gente é muito mal acostumado. Tá ligado? Quando começou o Rios, eles acostumaram nós a ter um alcance que nós não era pra ter. Sabe? E aí agora, ele só devolveu pra gente o alcance que a gente merece. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Por quê? Porque quando começou o Rios, pouca gente fazia. E aí, eu postava um vídeo, mano. Era comum dar 20 mil, 50 mil. Teve vídeo que deu 900 mil. Teve vídeo de 150 mil. E era meio que comum. Só que aí, agora todo mundo lança. Então o Instagram não consegue mais entregar. Porque tem muito, tem muito Rios por aí. E aí o que que aparece? Aparece vídeo bom, entendeu? O que que aparece pra mim agora? Deixa eu ver. Acidente de carro aparece vários pra mim. Eu, às vezes, nem quero ver. Mas, tipo assim, quando é muito violento, ele já percebeu. Mano, o bagulho, o algoritmo. O algoritmo é tão bem treinado que ele percebeu que eu gosto de ver acidente de carro, mas não muito grave. Entendeu? Eu não gosto de ver morte. Não sou mórbido nesse sentido. Mas eu gosto de ver o cara... Nem que eu gosto, eu nem sabia que eu gostava. Mas eu vejo. Aí ele mostra pra mim. Aí ele percebeu que se for acidente grave eu não vejo. Aí ele cortou. Então o algoritmo tá tão inteligente que ele vê isso. Outra coisa que eu gosto de ver também é vídeo de galo de roupa. Nossa senhora, galo de calça, você já viu? Puta que pariu. Galo de calça, de calça jeans, é o ápice da evolução humana. A gente colocou uma calça jeans num galo e fica maravilhoso porque o galo é bípede, né? Então você coloca num cachorro e não fica tão legal. Porque o cachorro é quadrúpede. Então não fica tão legal. Mas agora o galo, ele é igual nós. Já parou pra pensar que o galo é bípede? Então ele anda em pé, em duas... E aí ele vai andando assim. Os caras colocam... É muito engraçado. Vídeo de galo de calça jeans, é muito bom. Mas eu tô voltando ao assunto. Então tem muita coisa. O Instagram agora ele só voltou ao que a gente deveria ter. E aí é pior. Na verdade é um pouco pior. Porque eu tenho 5.800 seguidores agora. Tô numa crescente aí. Crescendo a média de 10 por mês. Daqui pra 2064 eu chego no 10 mil. Então ele não mostra nem pros meus seguidores. Entendeu? Ele entrega pra... Quando dá bom... Quando dá muito bom ele entrega pra mil. E aí não vai ficar puto. Tá ligado? E aí o que que eu tava... Por que que eu entrei nesse assunto? Porque tem um amigo meu. É... Um conhecido, né? Não é bem amigo. Mas um conhecido lá de Morato. Que ele dedicou a vida dele a tocar guitarra. Então mano, quando eu era jovem ele já dava aula de guitarra. O maluco é muito bom em guitarra. Ele toca muito assim. Aí ele começou a postar vídeos bem gravados. Ele coloca duas câmeras. E aí ele, porra, gra... Tocando a música do Dream Theater. Sabe essas bandas de quem só... Só quem toca gosta. Porque é uma música de 12 minutos. Que ela é... É tipo Mozart. Ninguém mais tem paciência pra ouvir Mozart. Tá ligado? A gente quer ouvir MC Mozart. Se tiver MC Mozart, a gente ouve. Tá ligado? Que o maluco só fala tipo três frases. E repete por um minuto no máximo. Essas três frases. E fica... Tá tranquilo. Tá favorável. Essa é só duas, né? Tá tranquilo. Tá favorável. Um minuto disso. Nós aguentamos. Mais que isso. Nós não queremos mais ver. E aí tem... Mas tem umas bandas. Que é pra quem gosta de música. Tipo assim... Pra quem toca. Não é nem pra quem gosta de música. Porque... É... Tá tranquilo. Tá favorável. Você pode até questionar a qualidade técnica da música. Mas dizer que não é música... Aí não dá pra dizer. Porque é música. Se existe melodia, harmonia e ritmo, é uma música. Às vezes nem tem isso. Mas eu não sei como definir música. Mas você entendeu que é música aquilo. Tem um ritmo. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tem até harmonia. Você vê que tem nota. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá... 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 Então é música. É música ruim. Aí depende do seu gosto. Se a música é boa ou ruim, depende do gosto de cada um. A qualidade técnica aí já é um pouco mais discutível. Porque se tem menos dificuldade de executar, aí provavelmente a qualidade técnica é menor. Mas enfim. Esse cara, esse amigo meu, ele, mano, ele grava uns bagulhos muito difíceis. Ou ele tem uma guitarra de oito cordas. É praticamente uma harpa que ele tem É pior que a harpa Porque a harpa, cada corda é uma nota Ele tem que se preocupar com Uma mão tocar oito cordas E a outra mão colocar Em quantas casas tem uma guitarra? Vinte, vinte e três Pra você ver, isso que é música Eu não sei quantas tem, deixa eu ver Cinco, dez É, deve ser umas vinte e três Até parece que eu ia lembrar Só de imaginar na cabeça Porque tem vinte e três Mas nós só usa, no máximo, as dez primeiras Dali pra frente Só retardado que usa Que esses caras aqui que dedicam a vida Aí eles conseguem usar todas as casas Então o cara tem oito cordas Vinte e três casas Oito vezes vinte e três Se fosse oito vezes vinte daria Quanto? Pera aí, não é normal, né? Seis vezes vinte Seis vezes vinte Se fosse seis vezes dois era cento e vinte Mil e duzentos, é isso? Mil e duzentos possibilidade Mais a... É, por aí Se é oito cordas Ele adicionou mais cento e vinte a isso Você entendeu o que não... É isso? Pera aí, vinte e três, não Duzentos e quarenta, né? Ele adicionou mais duzentos e quarenta possibilidades É isso? Não Não, mas... Vinte e três vezes dois Mais quarenta e seis, é isso Enfim, é muito difícil de tocar Eu não sei pra que ele faz isso Mas ele tem essa guitarra aí Mano, ele tem um... Ele grava os vídeos Atrás dele tem uma parede cheia de guitarra Que ali deve ter pelo menos Mais cinquenta mil reais De equipamento Só pra compor o cenário Que ele nunca consegue tocar Duas guitarras ao mesmo tempo Ele é uma Marcinho Eiras Que toca duas guitarras ao mesmo tempo Você entendeu? Então, ali, mano Tem nitidamente Cinquenta mil reais de equipamento Mais as câmeras que ele usa pra gravar E mais a vida que ele dedicou A aprender a tocar daquele jeito E aí, tem trezentos views E eu reclamo que eu posto uma piada Que eu gravei Com a câmera de... Ué, a câmera... Tá bom, a câmera até que é dois mil reais O gravador foi quinhentos Mas eu dediquei a... Aprender essa arte Cinco anos da minha vida Que é o que eu faço Você entendeu? Que o meu investimento Comparado a desse cara É muito menor E aí, eu... Chega a mil pessoas E eu fico puto Que eu falo Essa porra não tá entregando pra nada Vou desistir dessa merda E eu não sei o que eu faço Porque não... Qual que é o outro caminho De virar comediante Sem fazer isso Bom, eu não sei também Mas... Você entende? Que a nós fica puto à toa Então você que tá me ouvindo aí Você que posta vídeo de dar trezentos Mano... Tem gente que tem os mesmos trezentos E dedicou a vida pra isso Ai, detalhe Você fala cinquenta mil Mas o cara ganha dinheiro Com guitarra Não, não Ele é contador Eu não sei se é contador Mas ele tem uma profissão É... Completamente aleatória Alheia, né? Completamente alheia A música Não tem nada a ver com música A profissão dele O dinheiro da cinquenta mil guitarra Não veio da guitarra A guitarra só consome o dinheiro dele Assim como a comédia Só consome o nosso dinheiro Pra quem vê de fora Talvez... Eu tenho... Sabia que eu fico pensando isso? Tipo assim... É... Eu comecei a viajar pra fora do Brasil Coincidentemente Nos últimos cinco anos Tá ligado? Por que coincidentemente? Porque não tem nada a ver com a comédia O dinheiro que eu ganho na comédia Na verdade é negativo Esse mês eu fiz dezesseis shows Eu gastei em média Peraí Deixa eu... Eu fiz a conta com o André Mas era outro... Como que era mesmo? Acho que esse... Esse ano eu fiz cento... Cara, eu fiz mais de cem shows Esse ano E aí o André falou assim Mano, se eu tivesse ganhado Cem reais Acho que eu fiz cento e vinte shows Esse ano Aí ele falou Se eu tivesse ganhado cem reais Seria doze mil reais Que a comédia te deu Aí eu falei assim Você acabou de me fazer pensar Que na verdade Eu gastei cinquenta reais de gasolina Pra cada show desse em média Então quer dizer Que eu gastei seis mil reais Com a comédia esse ano Você entendeu? Que não faz sentido A gente gasta A pessoa que vê de fora Aí voltando ao assunto Eu fiquei pensando esses dias Eu falei Mano, será que as pessoas Que olham meu Instagram E veem que nos últimos cinco anos Eu já viajei Pro Japão, Havaí Nova York Já fui pro Chile Depois comecei a fazer comédia Já fui pro Chile Vamos de perto pra longe Eu já fui pra Argentina Uruguai, Chile Nova York Los Angeles Las Vegas Texas Havaí Tóquio É isso Já fui pra esses lugares Depois que eu comecei a fazer comédia Mas se eu não estivesse Fazendo comédia Eu teria ido pra mais lugares Eu teria mais dinheiro Porque a comédia consome Meu dinheiro Ela não me dá dinheiro E será que as pessoas pensam Que eu tô fazendo isso Porque eu tô fazendo comédia Será que eu tô Causando nas pessoas É... Talvez alguém me viu E falou assim Puta, eu vou começar a fazer comédia Esse moleque nem tem Fama ainda E já foi pro... Pra esses lugares todos Será que eu tô... Olha, se eu tô... Desculpa, viu Desculpa você que tá me ouvindo aí Mas se eu focasse mais No meu trabalho CLT E... E menos na comédia Além de ter mais dinheiro Porque eu não teria gasto Esse dinheiro aí É... Eu talvez fosse um profissional melhor Na minha... Na minha área E eu talvez não fosse coordenador Eu fosse gerente em outra empresa Você entendeu? Se eu me dedicasse 100% A minha carreira Talvez Eu já pudesse Ser um... Um gerente Talvez Talvez eu em outra Teria saído da minha empresa Alguma outra empresa Teria visto o meu LinkedIn Que eu teria atualizado Colocado lá Meus sucessos corporativos E talvez eu tivesse ido Pra outra empresa Você entendeu? Que a comédia Ela só atrasa a minha vida A comédia Ela, mano É uma droga Até nisso Porque ela Ela gasta meu dinheiro Ela tira O meu foco Da onde eu ganho dinheiro Tá ligado? E mano Ela só me deu prejuízo Tipo assim Ai, como você é ingrato Não Aqui é tudo É fato Eu não tô Tipo assim Eu não vou parar Porque um dia Eu espero Que isso vire O meu ganha-pão Mas você entendeu que Tem gente Que fez a mesma coisa Que eu Só que com a música Só que gastou muito mais dinheiro Tá ligado? É Dedicou muito mais tempo E tem as mesmas visualizações Então é só um Um É A intenção desse episódio é Primeiro Não comece a fazer comédia Se você quer ganhar dinheiro E viajar Para o Havaí Porque não foi com dinheiro da comédia E segundo Nós estamos mimados E realmente o Instagram Não tem que entregar Merda nenhuma Nos nossos vídeos É isso Valeu Já volto para mais Até a próxima